Esse capítulo estabelece o ordenamento processual para o recolhimento de multas no Estado de São Paulo no âmbito da apuração dos autos de infração ambiental, de forma que fiquem explícitas as obrigações vinculadas a essa fase do procedimento e o fluxo a ser adotado. Em primeiro lugar, foi definido o destino dos valores recolhidos. Qual é esse destino? Fundo especial de despesa para a preservação da biodiversidade e dos recursos naturais. A imputação da sanção de multa e seu cumprimento por parte do autuado não elide ou não extingue a obrigação da reparação do dano ambiental quando couber. A partir da indicação da sanção de multa com valor inicial a depender do tipo infracional no ato da lavratura do AIA, seguida pela consolidação do valor final dessa sanção após as avaliações de agravamento e da adoção de atenuantes cabíveis, haverá duas condições possíveis para seu recolhimento. Em havendo a resolução consensual no atendimento ambiental, o pagamento da multa poderá ser realizado em até 36 vezes. Caso contrário, após o trânsito em julgado do AIA, após os julgamentos em primeira e segunda instâncias, com a decisão de manutenção da multa aplicada, esta poderá ser parcelada em até seis vezes. Na hipótese de não se constatar um não recolhimento do valor da multa no formato especificado, o efeito decorrente desse fato será a inscrição desse débito na dívida ativa do Estado. E, finalmente, a partir do fluxo estabelecido com a hipótese do não recolhimento da multa, será levada em consideração a aplicação da atualização monetária de seu valor a partir da data de sua consolidação.